No dia 12 de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Federal 14071 que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entenda como funcionará o toxicológico periódico a partir da sanção das novas regras. O motorista pode realizar o toxicológico periódico em outros estados que não sejam de origem do documento? O exame toxicológico periódico poderá ser feito em outros estados, mesmo que não seja o estado de origem do documento. Tem outras dúvidas em relação ao toxicológico periódico? Acesse o nosso site exametoxicologico.com.br e tire suas dúvidas conosco. Estamos à sua disposição para o que precisar. Se preferir, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 3003 1166. Ligação 100DD de todo o Brasil. Ligação 100DD de todo o Brasil.